Ah, que dia lindo, sol brilhando, areia quente E você lá, né, me esperando Tô chegando, viu? Barraca de praia, chegou fim de semana Cerveja gelada, a praia tá bacana Pego meu carro, traço rota no Waze Meu rumo é você No grupo de amigos, logo te localizo Você de biquíni, curtindo o paraíso Eu acho o vago estaciono, ansioso Corro logo pra te ver E o destino quando ele favorece Você encontra o que está procurando A deusa linda do verão se bronzeando E o meu olhar é só pra você Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Meu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Meu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Barraca de praia, chegou fim de semana Cerveja gelada, a praia tá bacana Pego meu carro, traço rota no Waze Meu rumo é você No grupo de amigos, logo te localizo Você de biquíni, curtindo o paraíso Eu acho o vago estaciono, ansioso Corro logo pra te ver E o destino quando ele favorece Você encontra o que está procurando A deusa linda do verão se bronzeando E o meu olhar é só pra você Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Meu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Meu corpo saradinho faz o meu barquinho Se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho se perder no mar Pode andar na areia, pode desfilar Você é poderosa quando quer amar Teu corpo saradinho faz o meu barquinho se perder no mar Poderosa, hein? Linda! A praia é sua, princesa Toda a sua Cervejinha gelada vendo você, hein? Quero mais o quê?